Música Salve rapaziada, beleza? Mais um vídeo começando no canal Hoje é um vídeo de test ride aqui na Intruder 125 Rapaziada, se liga também nesse espelho, moleque Nossa senhora, tá vendo a moto ali, ó? Quem tá atrás? Sou eu que tô ali, quer dizer, minha moto tá ali, né? É louco, pai Ô, e essa... É, tô percebendo Ô, não tem neutro aqui, não, mano? Tem neutro, não? Nossa, o neutro não entra, não, fi A embreagem aqui dele tá muito alta, rapaziada Sério, é louco Aí eu tô, pra trocar de marcha, tá foda, hein? Acho que ele vai estranhar na minha também A minha tá bem baixa Sério, é louco, pai Nossa, a motinha é uma delícia, mano Nossa, no dia a dia deve ser uma brisa E ela é meio confortável, mano, tá ligado? Nossa, fica aqui De boa Essa moto aqui, rapaziada É mais, caralho Agora dá pra ver tudo aqui, ó A minha cara feia aí, ó É, moleque Retrovisorzão, você vê, mano Acho que... Três quilômetros, não é? Você é louco Você consegue ver o avião ali Saindo agora de Congonhas ali, ó Tá vendo? Tô conseguindo ver Você é louco, pai O que é enorme? Pô, mas é mó delícia essa moto, ó Meu Deus Quando eu tinha andado nela uma vez em Brasileira Tava tipo a minha, né? Nossa, o barulho, mano Tocada a chave em monstra E tava fazendo mais barulho, né? Vou até perguntar pra ele O que ele fez no escapamento Que isso tava mais da hora, não Ninguém entendia nada, tá ligado? Vou dar uma puxadinha ali com a moto Pra vocês verem Ah, entrou Tá estranhando a embreagem? Tá estranhando a embreagem? Tá estranhando? Caramba, você é louco Eu tô... Na hora que eu tô saindo Tipo, trocando de marcha Eu tô tipo queimando a embreagem, tá ligado? Que bagulho não vai, mano Ah, eu não curto, mano Mano, eu não curto Mano, eu quero que freia pra porra, velho Freia? Freia pra caralho, mano É pra isso que eu trabalho assim Não, mas o que que tá zoado? Não sei a pastilha? Vamos aí Olha, você é louco, rapazela É louco, pai O bagulho eu não entendi em nada, ó Nossa, a minha moto no retrovisor é linda, hein? Meu Deus Não é porque é minha sim, sabe? Porque, né? Mas o bagulho é mó da hora, mano Olha esse farolzão de LED, mano Num alto Nossa senhora Que coisa linda Tem lombada ali, hein? Olha só, o bagulho é nave demais, ó Olha Mas anda assim, mano Nossa, todo mundo, né? Passe Da hora, tio Eu já vou passar aqui, moleque Mas é vida louca Vai cair com essa porra, cara Nossa, o bagulho é da hora, né, rapazela Aff, maria Uma brisa, mano Imagina, eu tô aqui, ó Alguém tá atrás de mim E eu tô aí, ó A porra Fica passando aqui no bagulho Nossa, parece Esse carro 1.0 no bagulho Tá subida Tem que apertar o freio de mão, mano É, louco Toma aí, só o bravo Aí, rapaziada Uma rotinha da hora Mano, pra começar deve ser uma brisa, né? Então é isso aí, rapaziada O videozinho vai ficando por aqui Espero que vocês curtam Comente aí E tudo com a rapaziada Geralzão aí E é isso aí, rapaziada O video vai ficando por aqui Só pra vocês verem aí Painel diferente aí no canal Certo? E é isso aí Então, um forte abraço E até o próximo video